Coletivo do General Caballero. E qual era a proposta de jogo? O resultado, a verdade é triste, porque nadie quer perder tan agultadamente. Creo que o Ceará se encontrou muito rápido com o gol, e isso facilitou as coisas. Sabíamos que ia ser um partido muito difícil, por o equipe que apresentamos, com muitos jovens que faziam sua primeira experiência. Mas, mas, vimos, colocamos a cara, o mais grande nos fizemos responsáveis, e os mais grandes somos os responsáveis deste encontro. A proposta era tratar de sair de contra, de poder agarrar a um equipe de Ceará mal parado, e nunca o conseguimos. Sabemos que eles são um equipe superior a nós, que foi demonstrado na cancha, mas, mas, eu vou com a tranquilidade que se tratou de fazer o melhor possível e que no clube há jovens que podem ter um grande futuro se realmente se dedicam a isso e são profissionais. Luciano, Lucas Catribbi, Globo Esporte. Sei que o resultado não foi o que vocês imaginavam, né? Dentro da possibilidade, a equipe já sem condições de classificação, mas foi um jogo importante também, digo, pensando antes do jogo, para você rodar o elenco, observar outros atletas, já que você, acho que mudou, dez jogadores, acho que foram dez substituições em relação ao último jogo que vocês venceram lá no Paraguai. Boa noite. Boa noite. Sim, Tacual, como disse você, para nós é aprendizagem, experiência este partido, nosso principal objetivo está na liga local, onde estamos em uma situação comprometida, então, temos tomado a decisão de derrotar muitos dos jogadores, porque venimos jogando cada três dias, já faz quatro semanas, e o vamos seguir fazendo até o 28 de maio, então, é difícil que os jogadores se podam recuperar. Então, tomamos a decisão de que algum grupo de jogadores se dedique a jogar o torneio local e outro grupo, os mais jovens, os que menos experiência têm, se podam disputar esta classe de partido. Devemos reconhecer que enfrentamos a um grande equipe, foram superiores, tem que felicitar ao rival, mas, nos quedamos com essa experiência vivida, seguramente no futuro vai ser um bom aprendizagem este partido, nos dá uma medida onde estamos parados, sabemos que temos muito que melhorar, muito que crescer, mas, os chicos se han brindado ao máximo, há muitos chicos que não han jogado em primeira e, eles têm tocado jogar em um torneio internacional, acho que, por primeira vez em um torneio internacional, acho que jogaram 8 jogadores, e alguns não têm partido em primeira divisão, então, tem que ser paciente com esses chicos, não se pode cair a responsabilidade do partido, a responsabilidade é minha, e, como disse antes, seguramente em um futuro estes partidos nos servirão para que esses jogadores estarem melhor formados. Opa, tudo bom? Aqui é o Horacio Neto do Jornal O Povo e da Rádio O Povo CBN. Eu queria te perguntar, porque quando a gente estudou a sua equipe, a informação que chegou dos colegas lá do Paraguai é que você usaria a competição para testar o elenco, para poder conhecer mais e saber o potencial dos jogadores que você tem em mãos. Eu queria saber, se faltando agora apenas um jogo para encerrar a competição, se você ainda, você já conseguiu ter uma ideia geral do potencial do elenco que você tem e do que você vai planejar agora para o resto da temporada. Temos partido agora o sábado por La Liga, muito importante para nós. E no outro dia estamos viajando para a Venezuela. Cada partido o tomamos com muito respeito e com muito compromisso. somos profissionais e o temos que preparar de a melhor maneira. Mas, como eu disse antes, temos dois torneos que estamos disputando e sabemos que o nosso principal objetivo é a Liga Local. Então, seguramente vamos a seguir rotando porque é o mais conveniente para chegar fresco a cada partido. Como eu disse antes, desde que nos tocou chegar, há um traje de competição cada três dias que é difícil preparar os partidos, é difícil preparar os jogadores porque não há tempo. Então, estamos constantemente viajando de um lado ao outro, jogando e recuperando os jogadores e é difícil construir um equipo quando se compite tão seguido. Não há excusa, vocês viram o que aconteceu na cancha, o rival foi superior, por algo está puntero e nós estamos últimos, mas também, como eu disse antes, é aprendizagem, é experiência, é situações de jogo vividas. Os chicos, seguramente, hoje se van melhores jogadores que antes de jogar o partido, jogar ante semejante rival, ante tanta gente com este estádio, não estão acostumbrados, havia muitos que o veniam fazendo no equipo de reserva e, volto a repetir, não há que cair a eles, eles se han brindado ao máximo dentro da cancha. Opa, o último jogo é contra o Laguaira, de vocês, o último jogo. O que fazer para sair pelo menos com uma vitória nesta competição, nesta fase classificatória? Como é que você vai trabalhar com a equipe para este jogo? Sim, como eu disse antes também, nós vamos preparar de a melhor maneira possível. Temos o sábado um partido muito importante pela Liga e, depois desse partido, vamos tomar a decisão de que jogadores são os que estão mais acordes para ir a disputar o encontro com a Venezuela. Mas sim, vamos fazer com muito compromisso, com muito profissionalismo e com toda a ilusão de conseguir uma vitória que não pudimos fazer ao longo de todos estes partidos. Obrigado. 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 Obrigado.